Esse vídeo aqui é para quem gosta de se cuidar e que quer promover esse comportamento do autocuidado dentro da sua casa. A gente já falou aqui um pouquinho sobre como a beleza é importante. Quando a gente entrega algo belo para uma pessoa, a gente está demonstrando carinho, a gente está demonstrando amor por aquela pessoa. Existem muitas formas de entregar beleza para as pessoas. Uma dessas formas, é claro, é entregar um ambiente mais bonito para uma pessoa. É receber uma pessoa que a gente gosta em um ambiente mais agradável, mais belo. Mas isso pode ser um assunto para outro vídeo. Outra forma de entregar beleza para as pessoas é promovendo o autocuidado, é cuidando da própria aparência. Se você é uma pessoa que sempre está em busca de melhorar a própria aparência, automaticamente você vai buscar formas de promover esse cuidado dentro da sua casa. Você vai trazer isso para a sua intimidade, para os seus ambientes de autocuidado. Afinal, isso faz parte da sua rotina. E quando a gente fala de rotina, a gente está falando de arquitetura residencial. E aí tem pequenas soluções arquitetônicas que a gente pode usar no seu ambiente para promover esse comportamento do autocuidado. Coisas que você já pode providenciar aqui depois desse vídeo. E tem coisas que você pode fazer uma listinha e depois conversar com o seu arquiteto. Então, vamos às dicas. Ah, e antes da gente continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você gosta de saber como pequenas alterações nos seus ambientes podem melhorar a sua rotina, se inscreve aqui no canal, que sempre vai ter alguma coisinha que você pode aprender para implementar aí na sua casa. Não é novidade que o excesso de cloro e flúor resseca e prejudica a saúde dos nossos fios e da nossa pele. Se formos comparar com banhos de piscina, é claro que os nossos chuveiros têm esses elementos em relativa baixa concentração. Mas mesmo assim, a gente acaba expondo nossos cabelos e pele com bastante frequência a esses elementos prejudiciais. Isso para não falar na sujeira dos encanamentos. A solução para esse problema é a instalação de um filtro para chuveiros ou para duchas. Não é nada muito complicado fazer a instalação do filtro de chuveiro. Muitas empresas especializadas no bom e velho filtro de torneira oferecem essa versão para o chuveiro. Sabe como é que funciona aquele filtrozinho para a torneira? Então, o filtro para chuveiro funciona do mesmo jeito. Uma novidade é a versão que vem com vitamina C, que é antioxidante. E você consegue encontrar alguns modelos cromados ou transparentes desses filtros de chuveiro. Mas é bem verdade que, infelizmente, ainda faltam versões para combinar com os nossos queridos chuveiros pretos ou chuveiros dourados. E se você quer ser mais radical com essa questão do cloro, existem os filtros centrais que purificam a sua água desde lá do início, quando ela está entrando na sua casa. Então tá, esse vilão chamado cloro prejudica o nosso cabelo e a nossa pele nos nossos banhos de chuveiro. Agora imagina nos nossos banhos de piscina. Vocês conhecem algumas alternativas ao cloro para usar nos tratamentos de piscina? Aqui eu vou trazer três. O tratamento com ozônio, o tratamento com íons e o tratamento com raios ultravioleta. Você pode optar por uma solução mista na sua piscina. Usar uma dessas três alternativas e combinar com o tratamento de cloro. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre esses tratamentos alternativos ao cloro para a piscina, deixe aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. O importante agora é que a gente sabe que a gente não precisa necessariamente usar cloro na nossa piscina, um elemento que prejudica os nossos cabelos e a nossa pele. E quando a gente fala em banho, é claro que a gente lembra das nossas queridas banheiras e jacuzzi. As banheiras abrem possibilidades de tratamento para a pele e facilitam a depilação. Você também pode se beneficiar com sais de banho. E na mesma linha das banheiras, temos as jacuzzi. Para quem gosta dos chamados tratamentos alternativos, existem as jacuzzi com cromoterapia. E sobre a sauna? É engraçado que quando os nossos clientes falam que eles querem uma sauna na casa deles, a gente fala, mas você já vai ter um depósito. Por quê? A gente faz essa brincadeira? Porque muitas saunas acabam virando um segundo depósito mesmo. Mas se você quer ter uma sauna na sua casa, se você faz questão e você vai utilizar, saiba que a sauna pode ser uma grande aliada no seu momento de autocuidado. A sauna, seja ela seca ou a vapor, ajuda na esfoliação, liberando as impurezas da pele. Outra vantagem da sauna é que ela pode ser usada para fazer hidratação nos cabelos. Eu particularmente gosto muito. Depois de banho, de sauna, acho que agora a gente vai precisar de uma penteadeira, né? Ou um ponto de apoio para os nossos produtinhos de beleza. O ideal é que a penteadeira tenha divisórios. Para essa penteadeira não acabar se transformando em um cantinho da bagunça. E atenção para as medidas. A altura ideal é de 75 cm. E a profundidade ideal é de 40 cm. É, cuidado com as bancadas muito profundas porque ninguém merece ficar se esticando demais para poder se enxergar no espelho. Ah, e é claro que deixar esse cantinho bonito e bem organizado pode ser um estímulo a mais para você se arrumar e se cuidar. A iluminação é uma característica fundamental no ambiente em que você se cuida. A iluminação deve ser frontal para iluminar bem o seu rosto. O tom deve ser morno. Quanto mais próximo da iluminação natural, melhor. Ou seja, nem quente, nem frio. Essa é a iluminação ideal. Tanto para a gente se maquiar, quanto para a gente fazer o nosso skin care, a gente enxergar melhor o aspecto da nossa pele. E já que a gente está falando aqui sobre a qualidade da imagem que aparece nos nossos espelhos, é claro que a gente não poderia terminar esse vídeo sem falar sobre eles, os espelhos. Preste atenção no material de fabricação do espelho e dê preferência para os espelhos de vidro, porque os espelhos de vidro não se curvam, eles se mantêm fiéis à imagem real. Já os espelhos de acrílico têm uma qualidade de imagem menor, já que eles são mais flexíveis. Mas se não tem jeito e você vai comprar um espelho de acrílico mesmo, procure pelos modelos menores, porque a distorção da imagem vai ser menor. Os espelhos para maquiagem devem ser incolores, para não prejudicar a reprodução de cores. A gente adora aqueles espelhos bronze, espelho chumbo, né? Mas vamos deixar eles só para decoração. Os espelhos do closet também devem ser incolores, porque as cores do espelho atrapalham na hora de compor o nosso look. Mas nós não conseguimos negar que aqueles closets cheios de espelho bronze ou espelho chumbo são lindos. Se você quer ter um desses, reserve um espacinho para deixar um espelho de corpo inteiro que seja incolor, que reproduza melhor a imagem. Agora eu quero saber qual dessas dicas você vai implementar ou qual você vai colocar nos seus planos para melhorar a sua rotina de autocuidado. Deixe aqui nos comentários. E é claro, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, que a gente sempre vai trazer dicas que podem ajudar a melhorar a sua rotina, já que a gente fala aqui sobre a arquitetura residencial. Então, até o próximo vídeo! E é claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho,